Seguidos na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, galera Voltei no Veliche Line Galera, tô aqui, galera, porque Eu passei muito tempo jogando com um amigo, o Thiago Thiago Rangel O nome dele aqui é Thiago Suat 95, depois eu vou tentar chamar ele Pra jogar, galera Mas olha, galera, é meu carro Porque vocês já viram os meus vídeos de Veliche Line, galera Eu tava com o Camaro Mas aí, por que, pessoal? Teve um erro E eu tive que acabar Eu acabei Resetando minha conta sem querer E eu tive que reiniciar minha conta Por isso, galera, voltei aqui, ó Com o meu Audi R8 Igual o Audi R8 que eu tenho na vida real Só que de brinquedo da Hot Wheels A única diferença é a traseira E que o meu é conversivo, né, pessoal? Mas aqui já tô pronto pra corrida Eu já fiz várias atualizações No carro, aqui tem uma corrida em progresso Aqui a cidade Tá muito boa, galera Tem uma atualização de Páscoa Que veio um novo carro Que é a Egg Bike Que é um carro-ovo De Páscoa E também tem, galera Uma novidade Que é a Bugatti Bolide Pra quem não sabe Pra quem não sabe A Bugatti Bolide é um novo lançamento da Bugatti Que aqui ele tá com o nome de Pós-Extreme Tá muito legal, galera Eu já, eu já Eu já até dei um test drive nele Galera, porque vocês estão vendo essa corrida Essa pista aqui É uma pista que as pessoas usam pra apostar uma corrida de drag Sem precisar entrar ali na corrida pra ganhar dinheiro Eles correm geralmente aqui também Mas também aqui, galera Eu quero ir na corrida de dificuldade média De corrida em progresso Olha ali, ó Corrida de rodovia Corra pela estrada Certifique-se de usar o veículo com alta velocidade máxima Por isso que eu vim com o meu Audi R8 V10 Plus Olha só, galera Muito top Ele tem um balão no ar É que é muito louco, pessoal Já que não sabe, galera Se eu aperto aqui em Maps Olha só Tem dois lugares Aqui nos Alpes franceses É muito top Tem uma corrida difícil Talvez no próximo episódio Eu até nesse, galera Eu trago Olha, galera Tem uma menina aqui Com uma moto de 200 mil Bem, não é muito boa Eu poderia ter comprado uma Lamborghini Huracan Mas olha, galera Eu vou abrir aqui o capô Olha o motor, pessoal Muito top Aqui, ó Farol, buzina Só que eu tô com Só que eu tô com O volume baixo Eu vou aumentar aqui, ó Só pra vocês ouvirem Olha o ronco do motor Muito alto, pessoal Muito alto A buzina Toma aí que eu quero Que o Mustang ali entre Mas acho que eu não vou entrar Então, galera Eu vou sair daqui Porque o seu capô Eu vou dar Eu vou sair daqui Eu vou dar um monte de praia Eu vou dar um monte de praia Aqui A round do mapa Galera É Esse aí A corrida A round do mapa, galera Você tem que A Rude Tem a Desert Race E galera Eu vou dar um monte de praia E tem um cara Com a Lombardinha Na canta E galera Agora eu vou dar um monte de praia Mostrando pra vocês A nova cidade De World's Legends Que eu vou dar um monte de praia Que vai ser o volume Pra vocês ouvirem falando Por causa do barulho do motor Pessoal Eu tenho um lugar Que fica uma fazenda Que fica aqui no fundo Da área de corridas Olha Vou mostrar Você sobe aqui Pelo restaurante Vira aqui A direita E olha só Segue reto Aqui é um lugar De pela A gente tem uma cidade Ali tá a área de corridas E aqui ó Eu drifto Eu já me drifto aqui Porque olha galera Muito top Aqui ó Ali já dá pra ver A fazenda O céu ali Bem estrelado Muito top Porque como eu tô Da parte de fora Eu não posso acessar Por causa da cerca Pessoal Quando chega aqui Você ganha 8 mil Então Você tem que explorar A cidade do mapa Pra ganhar mais dinheiro Então pessoal Vamos lá Aqui tem O lugar da drag Que o pessoal Gosta muito Da corrida de drag Aqui Entrei E aqui galera Mostra Aqui alguns Alguns dados Dos jogadores Dos jogadores mais ricos Do mapa Assim Com os melhores carros Aqui Recessed players Que é os mais ricos Olha só galera O cara tem Um bilhão De dinheiro Olha Isso aqui tem 303 milhões Que é o nono Só Só o dinheiro Do Do último Já tava bom pra mim Olha Acabou de ser atualizado aqui Milhas Corridas Ali Créditos Aqui Aqui também E vitórias De corrida Olha só pessoal O Yves Nemesis Ganhou 35 mil Corridas É Estreio É o Estreio Tchau